O sacramento do matrimônio é um compromisso, um pacto, uma aliança que os noivos assumem diante do altar de Deus e assumem esta aliança para a vida inteira. Como é bom ver um casal alegre, um casal de bem com a vida, um casal entre eles que haja uma grande harmonia e essa harmonia traz como fruto a alegria própria. Não encarar o casamento como um peso, como um fardo pesado, mas um casamento como uma possibilidade, como um caminho, uma vocação que Deus coloca na vida de vocês para que vocês possam se realizar, para que vocês possam encontrar a felicidade. Portanto, vão caminhando devagar, como se vocês estivessem subindo uma escada e é preciso galgar um degrau de cada vez, para que depois vocês cheguem lá no topo, lá no final da escada. O amor de vocês cresça e dure para sempre. E aí Oh, her eyes, her eyes Make the stars look like they're not shining Her hair, her hair Falls perfectly without her trying She's so beautiful And I tell her every day Yeah, I know, I know When I compliment her, she won't believe me It's so, it's so Sad to think that she don't see what I've seen But every time she asks me, do I look okay? I say When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are Her lips, her lips I could kiss them all day If she'd let me Her laugh, her laugh She hates but I think it's so sexy She's so beautiful And I tell her every day Oh, you know, you know, I'd never ask you to change If perfect's what you're searching for Then just stay the same So, don't even bother asking if you look okay You know, you know, I'll save When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are The way you are The way you are Girl, you're amazing Just the way you are When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl, you're amazing Just the way you are What do you mean What do you mean Because there's not a thing that you are Cause if you're